Música Na primeira sessão da semana os deputados começaram cobrando no horário dos pronunciamentos ações do governo do estado para a melhoria da saúde e do hospital Valfredo Gurgel. O Valfredo Gurgel tem tido problemas recorrentes de falta de alimento para os acompanhantes dos pacientes. Inclusive também essa semana teve a falta de água. Ironicamente quase ao lado do Valfredo Gurgel é a CAERN que é administrada pelo governo do estado. Deve faltar água no Valfredo, no hospital de urgência, o hospital de maior complexidade do estado que recebe pacientes de todo o Rio Grande do Norte e acontecer esse tipo de coisa. Além disso, voltou a ter mais de 30 pacientes nos corredores. Além disso, as macas dos SAMU presas. Nessa semana tinha 9 SAMU presos sem poder sair porque a maca estava presa com paciente no corredor. Então são problemas recorrentes que o governo não está na inércia, não tem buscado resolver esse problema e que nós temos que estar aqui cobrando, combatendo. Os deputados de oposição também cobraram da CCJ a análise do projeto de lei de autoria do deputado Gustavo Carvalho que proíbe a sessão de professores para outras funções. Deputados de situação querem discutir a matéria. Depois que o projeto foi apresentado, houve um questionamento. Questionamento de representantes dos professores e professoras do Rio Grande do Norte perguntando o seguinte, por que que só professores e professoras a partir da aprovação de um projeto de lei como esse serão proibidos de serem cedidos para prestar serviço em outros órgãos ou instituições? Esse projeto será mais abrangente, outros profissionais de outras áreas do governo do estado que também são contemplados com sessões para outras instituições, eles serão também atingidos por esse projeto de lei? Portanto o que foi dito aqui hoje é que é um projeto que realmente merece muita discussão, muito debate. O presidente da CCJ, o deputado Hermano Moraes, garantiu que a matéria entra na pauta a partir da próxima semana. Na CCJ a gente sempre está procurando alcançar a meta de todos que integram a comissão, que é a pauta zero. Mas é um volume muito grande de projetos que são encaminhados pelos próprios deputados, pelo poder executivo e outros poderes. Nós tivemos nesse percurso também o recesso e isso terminou atrasando um pouco a apreciação do projeto. Mas ele já está com a nossa assessoria técnica analisando e acredito que na próxima reunião ele já poderá ser apreciado. Em seguida, os 15 parlamentares presentes na sessão passaram para a votação da pauta, que continha 15 projetos de lei. Destaque para a mensagem governamental que trouxe ao plenário servidores da Control. Eles esperavam pela aprovação do projeto que reestrutura a carreira dos auditores de controle interno. Esse e outros três projetos foram aprovados por unanimidade, com exceção de um, o de autoria do deputado coronel Azevedo, que proíbe a construção ou modificação de novos banheiros unissex em estabelecimentos públicos e privados do Estado. Por ampla maioria nós aprovamos um projeto que busca proteger as mulheres, busca proteger nossas crianças, as nossas jovens, as nossas adolescentes, as nossas esposas, as nossas mães, para que os homens não adentrem ao banheiro feminino. Infelizmente, recentemente no Brasil, tivemos vários casos de homens dentro de banheiros femininos, inclusive pessoas sendo presas filmando partes íntimas das mulheres, ampla repercussão nacional. E infelizmente também, agora no governo Lula, aumentou-se os crimes contra as mulheres, inclusive de estupro. Isso são dados oficiais publicados recentemente. Então esse projeto visa isso, a proteção da mulher poto e guar. Deputados do PT protestaram. Eu, sinceramente, não acho que esse seja um projeto que vai mudar em nada a vida das pessoas. Acho que o debate tem que ser outro. Nós temos que, de fato, proteger as mulheres, as crianças, mas temos que proteger também as minorias que são alvos, são fruto do preconceito cotidiano. E, na verdade, é um projeto carregado de uma carga moralista que esconde por trás o preconceito e a discriminação contra as minorias, que infelizmente é uma característica da extrema direita no nosso país e no mundo. Apesar de contabilizar seis votos contrários, o projeto foi aprovado junto com o que dispõe sobre o uso da Bíblia como recurso pedagógico no âmbito estadual, também de autoria do deputado Coronel Azevedo. Agora, os projetos seguem para a análise do Executivo. Legenda Adriana Zanotto